Eu fechei os olhos pra esse mundo Há muito tempo eu incomodo o sistema Eles não esperavam poder tão mau absoluto Que 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 escapa de qualquer sentença Ao invés de mudar de cima pra baixo Eu vou mudar de baixo pra cima Tirar um tradicionalista é fácil Mas aí eu sei que nunca termina Relaxar não tem problema, cê pode chegar mais perto Afinal eu já falei que aqui sua chance é zero Não entrelaçar os dedos, não diga que tá corado Até as audições seca apaixonadas Se o meu olho abrir O céu vai fechar A expansão mais forte Prevalecerá, prevalecerá Só preciso de 10 segundos pra brincar Qual foi Sukuna não consegue me acertar Se juntasse todos os dedos na batalha Não viaja Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder é uma constelação Otário eu sentenciei Antes que eu já matei Me divirto com o céu sai Sujando o chão de vermelho Cês acham que sabem pelo menos Baitade da minha capacidade total É patético Você nunca me viu em um dia mau Seu divino queimera o meu silêncio É tão óbvio primeiro seu movimento Simplesmente eu me movo junto com o vento E faço parecer fazer tentamento Que talvez se eu usasse meu 100% Revelasse seu ataque mais um segredo Seria o final do seu julgamento Wow, tic tac boom Ha, 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 ha Mas eu me divirto Podem tentar Simplesmente desvio Sem derramar uma gota de suor Oh, que eu sou melhor Então acha que você ainda pode contra mim? Não! Posso sentir seu medo quando estiver no chão Tô na luta há muito tempo Eu não tenho medo de vilão Você perdeu Qual é a sensação? Como sempre me encaro Mas já sabem quem eu sou Essa energia me rodeia Ninguém me alcançou O meu esquadrão não cansa E não foge da missão Meu objetivo é claro Porrada em vacilão Mas quem pise em cada degrau da ascensão A vitória vale mais que ouro Então Talvez não atravessa uma geração Porque é o meu poder É uma constelação Uh, ha Let's go, let's go Vê MZ, meu mano Ooh Ooh Esse é meu ano Yeah Com os olhos ventais Eu vejo MZ Down Me chamo de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Só juntar o vermelho e o azul Moriokusha O doido que eu senti não me amaldiçoou Isso só fez de mim o maior imperador Apoio 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 vo Apoio